Hoje, eu e os meus amigos, mais uma vez, fomos jogar Liar's Bar. Só que hoje eu decidi experimentar um hack, ou mod, ou glitch, ou o que vocês quiserem chamar. E, literal, foi uma risada de início a fim. Este vídeo está incrível. Estou ready no Liar's Bar! Liar's Bar. Liar's Bar. Caraças! Está me arrebentando o ovoído. Ai, pensei que era outra coisa. Bom, vamos embora. Epa! Bom dia! Bom dia! Hoje temos aqui um membro... Está um membro aqui a faltar, não está? O que é que se passou aqui com o porquinho? Não sei. Não tem cadeira? Não havia cadeira para o peso dele. Mas se quiseres, se calhar eu vou ali buscar a outra cadeira aqui. Ah! Então! Como é que é? O que é que se está aqui a passar? Espera, mano, vou só jogar aqui. One King. Olha, olha! Então, mas já tiraste a carta para o chão? Detetor! 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 Ah! Olha ela virar a cabeça! Ei, vocês são malucos, mano! Eu vou é jogar aqui com a galinha! Calma! Eu vou jogar com a galinha! Aí vai jogar com a galinha! Vou! Estou aqui com a galinha! Olá! Olá! Chega mais perto, Casio! Olha, espera aí! Passou o meu turno! Não percebi! É porque o Nicky usou um tiro! Espera! Ah, o Nicky levou tiro! Ah! Ok! Mas não morri, pois não? Não! Não! Estás vivo! Estás vivo! Estás vivo! Estás vivo! Pareço! Não sei! Uma pergunta! Por que é que tem que ficar acumulados ali todos desse lado? Tem mais uma casada? Espera aí! Espera aí! Pois tem! Pois tem! Sou eu que tenho que ir para lá! Peço desculpa! É que eu estava a jogar! Quando estou a jogar não posso usar os meus acos! Ah! Não! Mexer! Os meus acos! Ah! Olha! Está aqui uma cervejinha, mano! Ui! É super bom com o sagro! Façam só uma coisa! Deem liar! Deem liar! Só para ver uma coisa! Deem liar? Ok! Ah! Não me andei sem querer! Mano! Ah! Já sei qual era a coisa que tu querias! Era para ver se a galinha dava tiro também! Foi! O que é que a galinha está? A galinha não joga? Olha! Olha lá! O jogo é do que mesmo? Olha! Eu vou voltar para a mesa! Vou voltar para a mesa! Ai! Caraca! Eu saio! Eu saio pelo teto! Ui! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Deixaste uma dívida no balcão e foste embora! Olha! Olha! O cavalo está em cima do meu colo! Ah! Sai daqui cavalo! Estou a chegar sozinho! Está tudo bêbado aí! Eu vim tirar uma cerveja! Ui! Alguém jogou 3 cartas! Eu sou uma aranha! Parece-me ser liar! É liar! Dá liar! Não! Oh! Olha aqui! Olha aqui eu! Estás-me a ver? Estou! Estou a ver os dois! Estou a ver os dois! Eu só vejo um bocadinho da tua mão! Estás com a cabeça de fora! Oh my god! Estou ao contrário mano! What the fuck? Espera aí! É que o bufo! Espera! Tem que jogar para ir e ter! Espera aí! Espera aí! Anda cá! Isto está a parecer um multiverso! Olha! Isto está tudo bugado! Xiii! Estás a andar nele! Casio! É! Olha aí! Estás-me a tirar as cartas à cabeça! Toma! Era para ver se caí mal! É! Gandá lixado! Olha! Estás-me a tirar as cartas à cabeça! Olha! Olha ele a pegar arma! Não! Não vou ver! Não! Não vou ver! Não! Ele está a fugir! Ele está a fugir! Eu estou na barriga do Casio! Oh meu Deus! O que aconteceu? Estou perdido! Morreu? Tem um time dentro do posto! Reset! Reset! Voltem para a mesa! Não quero! Não quero! Bora! Isso! Olha aqui Casio! Olha para mim! Estás a ver? Estou! Olá! Também sem fazer? Tudo bem! Eu também! Estou maluco! Queens! Olha! Desconfiava! É mesmo! Olha aqui! Olha aqui! Machado! Olha! Olham bem nos olhos! É mentira! É mentira! Espera! Eu vi os olhos! Tipo! O círculo! A bola! Oh meu Deus! Eu vou mandar mais três! Machado! Confia! Deixa eu ver os teus olhos bem profundamente! Ai! Os olhos verdes! Deixa eu ver por dentro! E assim? Não! Assim não está para ver! Aia! Mano! Mas deixa eu amar meus olhos! Não consigo jogar! Tu tens aqui a pele um bocado rugosa! Deixa eu ver! Tens de passar creme! Tens de passar aqui um cremes inidratante! Iiii! Estou a ver as tuas cartas! É liar! Usou! Ponto de interrogação! Ah! Era uma carta de interrogação! Lixo! Fica aqui frente a frente! Frente a frente! Frente a frente! Ou então vamos levá-lo connosco! Ai! Morri! Pronto? Morrestes! Mas tu estás morto a mexer, bro! Ya! What the fuck! Que é isso, mano? Estás morto ao vivo, Cássio? Não sei, mano! Não sei! Tu és tunámbulo! Não dizias nada! É eu, mano! A mexer-me morto! Onde é que ele está? Ah! Está aqui, mano! Está aqui do lado! Oh, Nicky! Espera só um bocadinho que eu... Eu espero, eu espero! Vou só aqui ao balcão! O Cássio está aqui! O Cássio está aqui com a galinha! Vem ter connosco, Cássio! Eu estou aqui desmaiado com a galinha! Estive a beber! O que é que ele está fazendo? O eis! Fácil! O eis! Vou servir de obstáculo, porque não conseguem ver as cartas! Não conseguem ver as cartas! Ei! Olha aí! Deixe-me ver a carta! O Rhinoceronte! Não, não! Então olha! Então olha! Para acabarem grande! Aces! Fui! Liar! Ai... Deixa-me espreitar aqui o Liar! Tem aqui um verde! Ei! Ah, coelhinha no forno. Ah, coelhinha na caça, coelhinha maldita. Que desastre isto, mano. Isto é uma loucura, mano, este é modo de jogo. Ah, o gajo tem a perna extra. Bom, isto é loucura, ao caso. Olha aqui, bora fazer banda com o macaco. Calma que eu quero ver a perna extra do caça. Olha, olha ele todo torto. Tudo bem, Casio. Vou morrer aqui mesmo ao teu lado. Protege-me, Casio. Sobrevivi, sobrevivi ao Laers Bar mais ácaro de sempre. Olha aqui, olha aqui. Vou tocar piano para vocês. Vocês estão a ver a minha cabeça a deformar-se toda? Estamos, mano. Está bem creepy mesmo. Três. Vá, toque piano que eu falo francês. Bonjour, ça va ? La bagueille à croissant. Nique-nique avec moi. É carazes. E tipo... Ah, Paris Saint-Germain. Quilhem-Bappé. Olha, estou bem deitado agora em cima da mesa. Lyon. Ei, porquê que estás cara ao contrário? Vai morrer a coelhinha. Inventam cada cena. Olha para as cenas aqui. Mano. Meu Deus, é que não tem nada a ver com o jogo. Mano, estamos a tralar ou a reventar o jogo todo. Estou só a tralar de inha, mano. Liar. Liar. Não vou ver as cartas. Ei, deixa ver. Deixa ver. Cadê-o? Ah, é ela. É a coelhinha. Vai morrer a coelhinha. Três, dois, três. Um, fui. Não. Ah, morri. Olha. E caiu o vivo todo. Ganhei. Ganhei ao Laers Bar do Akeru. Akeru. Olha, voltei, estou cá. Teleportei, mano. Agora que é a jogar a sério, ninguém vai ver as cartas a partir de agora. Ah, é assim? Ah, é assim? Então ninguém vê cartas mesmo. Ninguém vê cartas mesmo. Ninguém vê cartas. Também não quer ver. Ah, Machado, o que estás a fazer debaixo da mesa? Indocências. Ei, ei, ei. Ei, oh, Cásio. Desmaiei. É um relógio. Desmaiei. Estou a dormir. Oh, mano, o Cásio já está aqui no bar das oito da manhã devagar-se. Olha para ele, olha para ele. Oh, meu Deus. Espera, sou eu a jogar? Joga lá, machado fogo. Joga logo, pá. Eu não tenho nenhum rei. Ok. Por isso, isto vai passar. Pronto. Não, esta passa. Esta é que não vai passar, mano. Porque a minha mão está completamente estúpida. Não, Niken. Não desconfies. É, eu acho que esta é aquela. É aquela? Será que estas três passam? Estas passam. Olha, olha. Isto, isto até vou aqui ter contigo. Não, vou-te apontar mesmo na cara. Mesmo na cara? Então, agora eu vou-te apontar a arma na cara, olha. Vai. Fechada à primeira vez. Para isto. Ui, olha ele a chitar, a virar a cabeça. Ah, chitar não. Isto é muito tempo para brincar com o rato. Mano, o Cásio já fugiu daqui outra vez. Ah, ele está ali no bar, olha ele ali atrás do bar. Ah, Zipower, olha ele, estás a beber o quê? Estou aqui a beber uma cirurgia, uma cirurgia. Por isso é que ele está aí, à meia hora, a tirar a cerveja. Estás sempre aí a tirar-lhe a cerveja, já vi tudo. Qualquer coisa, eu atira a carta para ali. Grande cavalinho. Grande cavalinho. Se não estou lixado, calma. Quem é a jogar aqui? Sou eu. Vamos jogar aqui no balcão, pessoal. Com o cavalo. Olha o gajo, olha o gajo, vai me atirar uma faca. Vai-te atirar uma faca. Oi, seu maluco. Podem desconfiar. Esse gajo é maluco. Esse gajo é maluco. Esse gajo é maluco. É. Podem desconfiar. Podem. Então bora, eu desconfio. É isso mesmo, vamos embora. Ah, bro. Eu pensava que era a carta do demónio. É, era do demónio. Vai jogar o tiro do demónio agora. Play your fucking game. Ia, mano. Ah, é isso mesmo. O cavalo tem uma pata branca e uma pata castanha. Ah, agora consigo. É suspeito. Ah, o gajo estava às gassetas com a faca, olha. Três. Queens. Ah, espera aí. Alguém está se sentindo boldo. Três. Queens. Liar. 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 Já poste. Só com mel. Deu liar no automático. Ah, olha, vou morrer aqui ao pé do macaco. Estás mesmo, ah maluco. Agora. Olha aí, ah maluco. Ah, ah bem. Nada, nada. Até não era para jogar no balcão, mano. Pensei que eu ia morrer, mas voltei. Olha só da cabeça do macaco. Pensei que era para jogar no balcão. Não, então vamos cá, vamos cá. Vamos para a mesa. Aqui em cima da mesa. Olha aí, sai de cima da minha cabeça. Não, assim é que é bom. Aqui, cheiras a chulé, meu. Cheiras a chulé, tira essa pata. Não é chulé, é umidade. É umidade. É umidade. É cara assim. Foi para demais também. Espera aí, voltei, voltei. Calma. Mas espera, eu quero manter a distância higiênica. Vai. Aham. Deixado. Eu vou jogar e até vou ir para o pé a ti para te ver. É para isso. Para perceber... O que é que tu tens a dizer disto? É liar ou não? Liar. É liar? Deixe-me espreitar aqui o teu colar. Não, não. É, o colar é... Já tem dor, não é do macaco. Ah é, vais morrer, vai morrer colinha. Fica. Caraças. Oh, foi. Foi quase. Era lindo, era lindo. Já bebi muita cerveja, tenho que ir fazer xixi. Ok, eu vou contigo, eu vou contigo e agora vou te dizer aqui uma coisa. Olha aqui. Estás bem a ver aqui, Ocasio. Espera. Estava a jogar. Estou a ver. És tu que desconfias de mim ou não? Onde é que tu estás? Estás metido na faredes? Espera, estou bugado, estou bugado. Eu não posso mexer. Ele nem sabe onde é que ele está. Isto é assim. Oh Baixado, Ocasio. Eu vou-te aconselhar a desconfiar muito desta card. Não sou eu que o desconfio? Ah! É o Baixado, mas ele desconfiou. Ele desconfiou. Bora, bora. É só controlá-lo de elite e voltam à mesa. Bom dia. Mano, encontrei uma cena aqui fora do mapa. O quê? Desconfie, Cásio. Espera! Cásio, não desconfies. Ele vai-nos matar. Desconfiei. Ah, não mesmo. É, mano. Estamos a trollar muito. Desconfiei. Mas tu... Eu vou morrer. Oi! Não estou a ver se vou morrer ou não. Ah! Morri! Ah, a sério. Ah, é o Cásio. É, falta não ser para morrer. Aí o Cásio morreu no outro lado do mapa, mano. Morri no Void, pute. O Cásio já estava ali no novo modo de jogo. Vai sair, mano. Mano, ouviu-se grande barulho lá ao fundo, mano. Lá fora. Quando saiu a carta do Devil. Caralças, mano. Se eu ser o primeiro é que não é, é? Ah, mas... Oh, não. Mano, não te folhaste a levar um tiro, bro. What? Morrei-me todo, mano. Tri Queen. Eu sou um feeling bold. Vai, diz lá. O que é que tens? Eu acho que isso é muito liar. Será? Eu acho que sim. Mas vou mandar uma. Lá. Deixa cá ver a carta por baixo. Hã? Esconde a minha carta para ele não ouvir. Mas... Liar. Liar. Ah, era um rei. Eu sabia. Eu sabia. O que é que tu queres ao urso? Olha, roubei-te um lugar. Roubei-te um lugar ao urso. Vou ao pé do urso. Vou morrer ao pé do urso. Roubei-me um lugar ao urso, mano. E ele sentou-se em cima de mim. Epá. Isso está suspeito. O que é que eu estou aqui a ver, Cásio? Foi o urso que se sentou no meu colo. Isto está um bocado suspeito. Ele está agarrando a cintura, Cásio. Está, está. Com a mão no joelho. Já está. Ele está com a mãozinha no teu joelho. Atenção. Oi. Eu... Eu... Não. Eu não quero ver este tipo de coisas. Isto... É impróprio. Atenção. Aí. O homem está desviado do tio Gandashiter, mano. Gandashiter. Desvia tudo. Mano. Ele desvia mesmo. Vocês gostam de ver? Olha aí. As minhas orelhas. Estão os arácaros e está a desviar. Então anda lá. Desconfie agora. Eu sou um liar. Liar, liar. Será? Que adivinhaste? Será que falhaste? Ele nem deixa ver. Foi não. Ele suspenso. Ha ha ha. Machado, chegou a tua hora. Quais são as tuas últimas palavras? Vou ver a minha própria morte. Olha. O quê? Não é possível. É horrível. Olha. Eu vou em aqui para o canto levar com a faca do... do... Mano. O Casi está com o gado da marreca, meu. Sobreviveste 5 balas, Machado. Então por isso é que tu agora vais te desconfiar e vais morrer. Ah é? Então bora. Sim. 2, 4. Tu achas mesmo que eu caio nessa, Machado? 1. Queen. Liar. Liar. Agora é de vez. Agora é de vez. Ai, ganhou o nick outra vez. Não, anda cá, Machado. Volta, deixa ver. Não, não. Estou na casa de banho, sozinho, abandonado. É. Eu queria ver isso de perto, mano. Olá. Beautiful. Beautiful. Olá. Oi. Oi. O que é que se está a passar? Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Oh my god.